Vou cantar uma canção de um grande bluesman brasileiro, Valdir Xoriano. Hoje está fazendo um ano Que assistir teu casamento Hoje está fazendo um ano Que deixasse minha vida Um rosário de tormento Meu coração está de luto Hoje está fazendo um ano Que por ti vivo sofrendo E que me deste desengano Tenho medo de morrer Dói demais a dor do amor Esse amor não morrerá A saudade ficará Desse peito sofredor Tu casaste por dinheiro A vaidade te obrigou Para mim não foi noivado Para mim foi um enterro Que de branco ali passou A saudade ficará E que eu acho que nós A saudade que é um ano Um ano E que eu acho que é um ano Meu coração está de luto Hoje está fazendo um ano Que por ti vivo sofrendo E que me deste desengano Tenho medo de morrer Dói demais a dor do amor Esse amor não morrerá A saudade ficará Neste peito sofrendo Tu casaste por dinheiro Muitas casas A vaidade te obrigou Para mim não foi noivado Para mim foi o enterro Que de branco ali passou Que de branco aliás Que de branco aliás Que de branco aliás Que de branco aliás Que de branco aliás